Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje eu vou ensinar vocês a transformar qualquer número decimal em fração. Então, vamos lá? Aqui eu tenho alguns números decimais, certo? Para transformar, pessoal, um número decimal em fração é muito simples, tá? Para isso, vocês não podem esquecer o seguinte, sempre que a gente transforma um número decimal em fração, o denominador da fração tem que ser 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai, tá bom? Então, sempre o denominador tem que ser uma potência de 10, tá? A gente vai ter uma fração decimal. Então, ó, mas como eu vou saber, Michela, qual desses usar? Simples é só olhar a quantidade de casas decimais, ou seja, quantos números eu tenho depois da vírgula, certo? Então, vamos lá, ó, já vou colocar o tracinho da fração. Eu tenho dois números depois da vírgula. Então, se eu tenho dois números depois da vírgula, eu vou precisar do número que tem dois zeros. No caso, o 100. Então, o denominador eu já sei que é 100. Sempre potência de 10, tá, pessoal? 10, 100, 1000, 10.000, nada de colocar 20, 30 não. É 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000 e por aí vai, certo? E a parte de cima é o número sem a vírgula. Para isso, ó, você tampa a vírgula aqui. Se eu tirei essa vírgula, qual é o número que formou? 12, então fica 12 centésimos, que é a mesma maneira que a gente lê aqui, ó. Eu tenho 12, dois números depois da vírgula, a gente lê centésimos. Então, 12 centésimos. 12 centésimos. Essa aqui já é a fração, tá, que eu transformei no número decimal. Só que a gente tem que simplificar essa fração. O que é simplificar uma fração? Se você tem dúvida, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link sobre simplificação de frações, ok? Então, vamos lá. Vou simplificar o 12 e o 100 por 4. 12 dividido por 4, 3. 100 dividido por 4, 25. O 3 e o 25, eu sei que não dá mais para simplificar. Então, acabou aqui. Então, eu tenho tanto essa fração, tá, já vou marcar ela aqui, e a sua forma simplificada. O segundo exemplo, eu tenho 0,325, a gente lê 325 milésimos, ó. Três números depois da vírgula. Eu lembro do número que tem três zeros, que é o mil. Então, o denominador, mil. E o numerador? É só tirar a vírgula. Se eu tirar a vírgula, qual é o número que forma? 325. Esse aqui, se você tirar a vírgula, fica zero à esquerda, tá? Então, não precisa colocar. Fica 325. Aqui eu já tenho a fração. Vamos simplificar? Vou simplificar por 5. Por que eu vou simplificar por 5? Porque aqui termina em 5 e termina em 0. Todos os números terminados em 5 e 0 dividem por 5. 325 dividido por 5 é 65. 1.000 dividido por 5 é 200, ó. Ainda dá para dividir mais uma vez por 5. 65 dividido por 5 é 13. 200 dividido por 5 é 40. Agora, não dá mais para dividir, até porque o 13 é primo. Então, ó, eu tinha essa fração, 325 milésimos. Simplifiquei, eu tenho 13,40 por 40. Se vocês fizerem essa divisão aqui, vocês vão encontrar esse número decimal, tá bom? Próximo exemplo. Eu tenho 15,4, ó. A gente lê 15 inteiros e 4 décimos. Ó, um número depois da vírgula. Então, se eu tenho um zero, é o 10. Então, o denominador eu já sei que é 10. Vou tampar a vírgula. Vou tirar ela. Tirando a vírgula, olha o número que formou. 154 décimos. Vou simplificar aqui por 2. 154 dividido por 2 é 77. 10 dividido por 2 é 5. Não dá para simplificar mais. Acabou. Então, aqui, ó, eu tenho a fração. Então, como vocês viram, é muito tranquilo, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum. Você vai, conta quantos números tem depois da vírgula. Aqui, eu tenho 3. Qual é o número que tem 3 zeros aqui? É o 1.000. Então, eu já sei que o denominador é 1.000. A parte de cima, tampa a vírgula. Qual é o número que forma sem a vírgula? Nesse caso, formou 2.008. Então, é ele que vem aqui para cima. Aqui, é diferente daqui, tá? Ó, se você tampar a vírgula de cá e aqui. Nesse de cima, do 325, o zero fica à esquerda. Eu acabei tirando ele. Aqui embaixo, não, tá? Como o zero está aqui no meio, eu não posso tirar. Tá? Eu deixo o número todo sem a vírgula. No caso, 208. Não posso eliminar, deixar só o 8 ou o 2 com o 8, não. Tá? É o número todo. Como os dois são pares, vou simplificar por 2. 2.008 dividido por 2, 1.004. 1.000 dividido por 2, fica 500. Vou dividir por 2, de novo. 1.004 dividido por 2, fica 502. 500 dividido por 2, dá 250. Não, ainda são pares. Posso dividir mais uma vez aqui por 2. 502 dividido por 2, dá 251. 250 dividido por 2, 125. O 125 agora só divide por 5. E o 251 não divide por 5, então... Ou ele divide por 5, né? Eu digo que não, então acabou. Então, eu tenho tanto aquela fração simplificada e essa aqui que eu tinha no começo. Tá? Então, é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi como transformar o número decimal em fração. E até o próximo vídeo.